Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vida Sem Limites com Luís Alves e desta vez com um novo programa dentro do podcast chamado Santos da Casa Não Fazem Milagres. E perguntam vocês, porquê Santos da Casa Não Fazem Milagres? Porque este programa vai trazer pela primeira vez a Maria José. Ou seja, há muitos anos que nos andam a pedir e a cobrar isto, eu prometi, e eu sou normalmente uma pessoa que cumpre com as suas promessas, e o Santos da Casa Não Fazem Milagres surge como um nome que melhor caracteriza aquilo que é o meu trabalho e no fundo a postura da Maria José no dia a dia e na sua vida. O que quer dizer que eu não sigo aquilo que tu me aconselhas e aconselhas aos teus clientes todos, pronto. O que parece uma inconsistência muito grande, não é? Exatamente. O mais curioso, eu acho que uma das coisas que eu mais acho piada no fundo, e mais uma vez curioso, é que se alguém vem pedir ajuda, e se tu vês alguém na tua vida privada que pede ajuda, tu muito provavelmente dizes, olha, vai fazer isto que o Luís diz, ou vai falar com o Luís, ou lê isto, ou lê aquilo. Mas depois para ti tu não fazes o mesmo. Verdade. Portanto, eu acho que o mote deste programa, e vamos ter muito o que desenvolver, nem eu nem a Maria José sabemos o que é que isto vai dar, muito sinceramente. Isto para nós é território desconhecido, fora da zona de conforto, mas eu acho que é um objetivo primordial. Tudo aquilo que partilharmos enquanto histórias, enquanto dinâmica de casal, que sirva para agregar valor à vida das outras pessoas, e no fundo reforçar tudo aquilo que eu tenho feito nestes últimos quase 10 anos. Ainda há bocadinho estava a responder a uma cliente, e é que me toquei, que em fevereiro do próximo ano já há 10 anos de carreira, o que é uma coisa extraordinária. Portanto, eu acho que antes de mais, e antes de começarmos aqui a desenvolver outros tópicos, temos que falar sobre como tudo começou. Como é que tu entraste na minha vida, como é que eu entrei na tua, e agora pergunto o teu, qual é a tua expectativa em relação a este programa, a este espaço? Ah, já sabes que eu vou-te responder de uma forma que... E tu também já estás à espera. Acho que vai ser muito engraçado. Vamos falar seriamente de determinados assuntos. Vamos, ou eu, irei levar outros assuntos um bocadinho mais leves, mais a brincar, a rir. Há episódios nossos que provavelmente o Ney nunca falaste neles, e que eu falarei, e que as pessoas se vão rir, porque são engraçados. Isso é uma forma de poder ajudar num relacionamento, não tem a ver com o nosso relacionamento específico, tem a ver com um relacionamento, qualquer relacionamento. Em geral. E que são pormenores que nós, alguns descobrimos, a dois, outros, um de nós descobriu em prática e resultou, outros nem por isso, por isso é que os santos da casa não fazem milagres, que é aí que eu acho. Mas acho que sim, acho que só temos a agregar aos casais e ao teu público. E às pessoas em geral, não é? Essencialmente ao teu público, às pessoas que se seguem, que são pessoas que têm muito carinho por ti. É uma coisa que eu admiro imenso, tenho que dizer isto. Eu admiro muito o carinho que... Eu não posso dizer que a maioria, tenho que dizer todos, porque eu nunca vi ninguém dizer Ah, é o Luís, não presta o Luís, é isto o Luís. Nunca li, nunca vi. Toda a gente gosta muito de ti, tem muito carinho, toda a gente te aplaude. Eu, provavelmente, serei a maior fã, mas não sou falsa, não sou fã falsa. Sou uma fã verdadeira. Mas não ponho em prática muitas das tuas coisas que resultam com os outros, como é um facto. Não sei, depois veremos o porquê. Eu ainda nem sei muito bem, ainda vou ter que pensar um bocadinho mais a fundo nisso. Eu acho que no fundo estes episódios podem ser também terapêuticos para ti. Para ti. Estás a ver se os saltos da Cava falha mesmo milagre. Quem sabe se isto não muda de nome, não é? Ah, ah. Isto porquê? Porque eu acho que a partir do momento em que nós começamos a expor, se calhar, tópicos que muitas vezes até nem falamos na nossa vida privada, porque são tópicos que são solicitados pela comunidade, porque vemos uma pessoa com um determinado problema e às vezes surge aquela história naquele dia e nós nunca pusemos aquilo cá para fora. E até poderá ser um exercício interessante, enquanto casal, falar sobre estes tópicos, sobre estes desafios da vida dos outros, no próprio podcast. Portanto, eu acho que pode ser uma coisa interessante. Mas como eu estava a dizer no início, acho que toda a gente, de uma forma geral, já conhece minimamente a minha história e a nossa história. Quem já leu o livro Segredos no Casamento de Sucesso já sabe grande parte da história. Mas acho que existe a curiosidade como é que houve interesse de parte a parte e eu acho que deixaremos esse tópico específico sobre os opostos se atraírem, porque já perceberam que eu e Maria José somos muito diferentes e vão perceber ao longo destes episódios que há muito mais diferenças do que semelhanças aparentemente, porque aí é que está, as aparências iludem. Quanto mais não seja, por exemplo, a questão da aparência física e a idade. Tu tens, neste momento em que estamos a gravar este episódio, tens 63 anos, eu tenho 43, portanto 20 anos de diferença cronológica, mas a grande verdade é que eu é que sou o velho. Desde o dia zero. Do dia zero não pode ser, porque eu ainda não tinha nascido, não é? Não, do dia zero, do nove em quatro. Que nós conhecemos. Que a gente se conheceu, é, completamente. Eu já na altura, quando te conheci, achava que tu eras um velhinho. Em termos de... Cabeça. Cabeça, de capacidade para analisar coisas, para, até para as pôr em prática, coisas que a mim nunca me passaram pela cabeça e que eu questionava-me muito porque é que eu tenho 20 anos a mais e nunca pensei nisto, ou não sei isto, ou... Sim, completamente. Tu és o velhinho e eu sou uma teenager. Podemos dizer que eu sou uma teenager. És uma teenager. Completamente de acordo. Ah, me tem. Adolescente. Não, adolescente. É muita coisa. Onde é que tu andavas quando eu... Aliás, vamos partir antes de um ponto mais lá para trás. Eu entrei na tua vida, portanto, e já lá chegaremos, mas quem era a pessoa e que tipo de vida tinhas tu antes sequer de teres tido um passo que no fundo me veio levar até mim? Eu na altura era uma mulher casada, tinha duas filhas, portanto, isto no ano em que entraste na minha vida, não foi na altura em que entraste na minha vida. Sim, mas nesse ano. Mas nesse ano. Era uma mulher casada, era uma mulher com objetivos absolutamente redundantes. mas já tinha traçado o meu futuro. Tinha duas filhas, uma a acabar um curso, a outra a meio, mais ou menos a meio, um bocadinho mais à frente que meio. E, portanto, nessa altura eu estava numa fase de transição, de passar de ser a esposa de fulano para passar a ser a Maria José Leitão. Foi sempre uma das coisas que, a partir de uma certa altura da minha vida, do meu casamento, eu comecei a antever, eu comecei a ver que realmente eu não estava a viver a minha vida, estava a viver a vida que eu escolhi. Foi eu que escolhi a minha vida, foi eu que tracei o meu futuro na altura em que a escolhi, não é? Eu sabia, eu queria ser mãe, queria ser casada, queria isso tudo. Mas também queria outras coisas, só que não consegui. Então, eu disse, vamos ter calma, pode ser que um dia consiga. E houve uma altura em que eu disse, pronto, quando as minhas filhas estiverem formadas, eu vou, se a coisa se mantiver como está, ou seja, era um casamento, não era de fachada, mas era um casamento que estava refacido, um casamento que já não me interessava, um relacionamento que também não me interessava, porque, no fundo, eu acho que estava cansada de ser a esposa de... E eu queria ser eu, Maria José Leitão. Ou seja, aquela história que nós depois, mais tarde, descobrimos, portanto, quando estamos a fazer a pesquisa para o Segredos de um Casamento de Sucesso, porque esse livro exigiu uma reflexão da nossa parte, porque nós não percebíamos o que é que os outros diziam, o que é que vocês fazem, o que é que vocês têm de diferente. E uma das coisas que nós realmente descobrimos é que o casamento nunca pode ser uma história de vida a dois, porque senão as partes anulam-se. Exatamente. Tem que ser uma história de vida a três. Então faltava-te essa tua parte individual. Faltava-me, sim, faltou-me sempre. Isso faltou-me, não porque eu não a quisesse ter, porque gostava muito de a ter. Por exemplo, quando me casei, na altura, queria ser professora de línguas, queria tirar o curso de línguas e não consegui tirar, porque, pronto, a minha vida foi para outros lados e não consegui tirar. E depois, durante o casamento, a única coisa que eu tirei foi uma graduação na língua de inglês, que também já me dava na altura para dar aulas, mas que também não dei, por vários motivos que não interessam. E, portanto, acabei por não concretizar absolutamente nada, não é? Daquilo que... dos meus sonhos que eu tinha na altura. Claro que depois, quando te conheci, ou quando estava para te conhecer, já não queria ser professora de línguas nenhuma. Claro, era um momento diferente. Claro, outros objetivos. Mas tinha-os e... E pronto, e foi... Portanto, eu estava nesta fase da minha vida quando tu estavas para entrar. Foi por aí. Diz-me uma coisa, tu hoje arrepentes-te... Eu já sei a tua resposta, mas tu hoje arrependes-te de teres criado na tua mente a ideia de que eu tenho que esperar que as minhas filhas tenham uma vida adulta e um curso superior ou tenham a sua autonomia para dar o pasto, por exemplo, do divórcio. Eu já tenho pensado muito nisso. Se calhar eu hoje não esperava tanto. Não esperava tanto tempo. Não esperava tanto tempo por diversas coisas, até porque uma das coisas que eu costumo dizer e que eu costumo até aconselhar a amigas e familiares de amigas, etc., é que tanto faz uma pessoa viver o processo do divórcio com os filhos em adulto como em pequenos. A diferença não... No meu caso não era nenhuma, acho que não era nenhuma, porque as minhas filhas em pequenas não iriam sofrer mais que sofreram em adultas, porque o processo de divórcio foi muito... Doloroso. Muito doloroso e, portanto, no meu caso, sabendo o que sei agora, eu teria realmente feito melhor se me tivesse divorciado com as miúdas... Pronto, iniciavam o meu processo pessoal mais cedo. Tinha concretizado os meus sonhos provavelmente mais cedo. Mas também, por outro lado, depois penso que os objetivos que eu tinha, depois a partir de uma certa altura, que já não era ser professora de língua, os objetivos que eu tinha e que, curiosamente, até muitos deles estão escritos, já nos anos 90... Sim, isso falaremos noutro episódio. Nessa altura, portanto, nunca poderiam ser concretizados sem ti e, nessa altura, tu nem tinhas nascido ou se tinhas nascido, eras muito pequenito, porque tu és apenas um ano mais velho que a minha filha mais velha, portanto, não dava, não dava de maneira nenhuma. Então, tudo foi na altura certa e teve que acontecer naquele timing e está tudo bem. E correu tudo bem, está tudo bem, foi difícil, foi. Mas está tudo bem. Ok. Tu hoje, do início, portanto, ainda não falamos daquilo que gerou essa conexão entre nós. Eu acho que o que gerou a nossa conexão, muito sinceramente, foi muito mais, como tu estavas a dizer, portanto, muitos anos antes, através de algo que tu formataste num caderno, não é? Mas isso, mais uma vez, eu quero depois explorar num outro episódio. Mas o mais curioso, e deixo-vos aqui já com uma palhinha, como se diz no Brasil, do que virá por aí, o estilo de vida que nós tivemos nos primeiros anos de casado, a Maria José tinha escrito 14 anos antes, ou em 94, não foi? Em 93, 94 e 95, por aí. Nós a encontramos depois, ao ver as coisas da Maria José, e já estávamos no Brasil, acho que eu. Já, já. Eu levei para lá uma caixa com… Com os teus pertences, não é? Com os teus escritos. Alguns blocos, que eram aqueles blocos assim, aquelas folhas grandes, muito grandes. Há três? Há três, sim. Há três. E ela tinha escrito, ou tinha descrito, a vida que nós tínhamos. Exato. Portanto, mais uma vez, a questão de nós moldarmos, através de uma projeção, de uma visão de vida. Mas escrevi isso com a certeza absoluta de que um dia ia ter isso, não é? Quer dizer… Portanto, está aqui o primeiro ponto em comum, nós acreditamos vivamente na lei da atração. Provavelmente… E tudo na nossa vida tem gerado a outra disso. Eu acho que eu quero ver isso, detalhadamente, porque eu tenho isso detalhado. Muito específico. Escolhi ou… Não, tu desenhaste o teu futuro. Pois, exato. E o que é que isso teve a ver com o teu? Escolhi, sei lá, foi o universo que me disse. Que me disse não, que disse, olha, para isto que estás a escrever, há ali um fulaninho pequenino que ainda usa fralda, ainda pequenino… Ainda tens de deixar que há amadureço. Mas ainda tens de ter uma calma, tens de ter calma, que lá vai ser. Lá está. Lá vai acontecer. Tudo acontece no momento certo. Às vezes nós temos urgência e as coisas não estão… nós não estamos preparados para viver aquilo naquela altura. É verdade. E, portanto, e qual foi o passo… e eu depois vou fazer aqui também um paralelo em relação ao que tu disseste no passado. Aliás, até podemos fazer já para haver uma continuação cronológica que acho que faz mais sentido. antes de eu te ter conhecido, eu estava num relacionamento também, um relacionamento que já é já em sete anos, portanto no mesmo ano, em 2005, quando nos conhecemos. Esse relacionamento foi um relacionamento que nos dois primeiros anos foi normal, com os seus altos e baixos, mas depois teve cinco anos de sofrimento, a partir do momento em que houve uma traição por parte da outra pessoa, em que eu apanho flagrante e depois caia outra vez nessa dependência emocional e estou mais de cinco anos com essa pessoa. O que é curioso é que na fase em que tu entraste na minha vida, porque foi a Zé que entrou na minha vida e no fundo eu acabei por não entrar na tua, portanto são uma série de circunstâncias aleatórias que no fundo são sincronocidades. Porquê? Eu na altura em que a Zé entrou em contacto comigo, portanto eu era estilista, e comecei a fazer vestígios de noiva ao fim de semana, portanto paralelamente à minha empresa, portanto ao emprego que eu tinha, comecei a fazer vestígios de noiva. E foi passado para aí um mês de eu ter posto o anúncio dos vestígios de noiva que tu me contactaste, porque foi esse o motivo do nosso primeiro contacto. E portanto, eu estava também numa fase de transição a querer libertar-me à força toda desse relacionamento, mas sem a consciência de que tinha capacidade. Eu não acreditava, tinha uma dependência emocional muito grande, tinha uma falta de autoestima também muito grande, por causa da forma física, portanto do excesso de peso, e portanto achava que era melhor estar com alguém, mesmo que não fosse bom, do que estar sem ninguém, pensava eu, não é? Portanto há o anúncio que eu coloco, e a Maria José curiosamente responde a esse anúncio. Não era para ela casar, atenção, mas foi assim que tudo começou. Foi assim que tudo começou. Eu tinha uma pessoa de família que ia casar, eu e ela, eu e a noiva tínhamos escolhido um determinado vestido, fora completamente da caixa, isto só para dizer que o vestido seria bordô, de noiva, portanto não é normal, não é? E que acabou por ser na mesma bordô. Mas então eu fui para o Google escolher, procurar estilistas e escolhi uns 3 ou 4, entre homens e mulheres. E depois fui ver os trabalhos deles, onde eles, nos links que eles me mandavam, não é? E acabei por escolher a ti. E contactei-te. E correu? Foi um e-mail, acho eu. Foi um e-mail, sim. Aliás, nós só começamos a falar por telefone já muito depois das comunicações de e-mail. Pois foi por aí, depois quando eu disse o que eu queria, tu disseste que não... Pois, porque o mais curioso é que tu entraste em contato para fazer o vestido e acabei por nem ser eu a fazer o vestido. Exatamente. Disseste que não, mas que me aconselhavas quem quase... Um outro colega. Pronto, e depois a coisa continuou por aí, apresentaste-me a estilista de noivas. Miquela Oliveira, não foi? Foi a Miquela Oliveira, fomos à trofa, não foi? Foi, onde ela tinha o ateliê. Pronto. E pronto, e assim foi. E organizou-se o casamento, e fomos nós que organizámos o casamento. Sim, depois eu ajudei na parte da quinta, decoração e etc. Exatamente, e assim foi. O mais curioso é que nós nessa altura não sabíamos muito a vida um do outro, portanto tu eras uma cligante. Eu sabia um bocadinho depois mais da tua, tu da minha, que não sabias mesmo. Tu fazias, eu acho que tu imaginavas que eu era uma, sei lá, uma senhora bem casada, bem... Sim, não tinha qualquer indício que não fosse assim, não é? Ainda para mais conhecias uma das minhas filhas. Conhecia, a mais velha. Portanto, e tu para mim eras o quê? Eras um filho, como eram os amigos das minhas filhas e as minhas filhas e as amigas, e isso tudo, portanto, via-te como um miúdo, sei lá. Eu não sei ainda muito bem como é que isto aconteceu, mas o que é facto é que aconteceu. E a prova é que estamos aqui, 17 anos depois. Pois, 17 anos e 18 de convívio. É verdade. Eu acho que na altura que tu começaste a falar comigo, portanto, nós conhecemos pessoalmente já numa fase bem posterior, que foi quando fomos ao Ateliê da Estilista. Sim. E nessa altura, portanto, há aquela relação de cliente, portanto, o maior respeito. Não houve nada, achei a Maria José uma pessoa extremamente divertida, mas nunca na minha mente a pensar outras coisas, se é que não havia segundas intenções. Fiz o trabalho, fui pago pelo meu trabalho e tudo bem. Só que, entretanto, começamos a conversar. Portanto, nas conversas, às vezes, até para agendar uma marcação, uma reunião, qualquer coisa, uma visita à florista, essas coisas assim, acabei por deixar... Eu sou um fala barato, como eu costumo dizer, e sou um contador de histórias e comecei a contar um bocadinho da minha história, não é? E tu sabias nessa altura que eu estava numa fase extremamente desafiadora do meu relacionamento, até que há uma altura, e nós, portanto, nem sequer falávamos desse tópico, há uma altura em que eu, de uma forma totalmente inexplicável, e hoje sei que não foi um acaso, que eu simplesmente, com a dificuldade que eu tinha de me libertar dessa relação, que eu mandei uma mensagem a dizer que acabou. Houve qualquer coisa dentro de mim que me empurrou e eu tive uma atitude que não é nada daquilo que é a minha postura, como tu sabes, eu não sou pessoa de terminar uma relação, seja de amizade, seja o que for, assim, com uma mensagem, mas alguma coisa me disse que tu precisas dar este passo, e a partir daí libertei-me completamente. Nessa altura começa um relacionamento colorido, vamos dizer assim, que eu acho que era mais para evitar a solidão com outra coisa qualquer, portanto, não era nada sério, nada de compromisso com uma antiga colega de trabalho, e foi nessa altura que soube que tu estavas a divorciar-te. Exatamente. Isto foi tudo assim muito... Foi tudo muito seguido. Muito, muito, muito seguido. Mas a verdade é que eu, antes de te conhecer, já tinha... o meu ex-marido sabia perfeitamente que eu estava com um pé dentro e outro fora. Já tens essa intenção. Não se trata de ameaças, trata-se de tentar que um relacionamento de 25 anos, quase, lutar por ele, lutar para que as coisas mudem, mas eu acho que a pior coisa que uma pessoa pode fazer na vida e nunca, 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 mas nunca deve pensar que consegue, é que vai mudar uma pessoa porque não consegue. Ah, isso, não. E um relacionamento, quando cai na falta de respeito, seja namoro, seja casado, seja um ano, seja vinte, seja o que for, quando chega ao ponto da falta de respeito, nunca mais vai ter conserto. É preferível terminar e terminar a bem e não haver grandes, se lê umas grandes coisas, conflitos graves que marquem, que traumatizem, do que insistir, porque não dá, não vai dar, não vai dar em nada. E portanto, eu ainda batalhei bastante, até porque eu ia fazer, no ano seguinte eu ia fazer as bodas de prata, não é? E já tinha umas, nem vou dizer, mas já tinha muita coisa preparada, já estava a ser muita coisa preparada para um festanço e tudo e eu não podia de maneira nenhuma compactuar com uma coisa dessas porque eu não estava bem, não era para mim e tinha que sair e o relacionamento não estava de forma a que eu pudesse continuar nele, etc, 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 etc. Portanto, não foi nada, não foi assim uma notícia ou uma coisa… Uma surpresa. Uma surpresa, foi surpresa para a terra, para a sociedade, isso foi, eu sei, eu tenho consciência que foi, mas dentro de portas não foi surpresa para ninguém, familiares e amigos íntimos não foi surpresa para ninguém. Sim, já estavam a prever. Já se sabia que mais cedo ou mais tarde, essa era a minha vontade e eu acho também que, eu não sei se tem muito a ver com o meu signo, porque eu sou aquariana, mas a verdade é que é assim, há coisas que eu tolero, há coisas que eu deixo andar, deixo andar, deixo andar, deixo andar, mas tenho limites e quando chego ao meu limite e se eu disser mesmo que não… É não, não há volta. Acabou, não há volta. E quando eu cheguei a um ponto que disse não e estudei a volta que dera, não tem, não, não tem volta. E portanto, quando tu entraste, já não tinha volta no meu casamento, mas tu não sabias e soubeste só na altura, se eu não estou em erro, já estava divorciada. Sim. Se eu não estou em erro, já me tinha divorciado de pai, que é, há umas semanas. Sim. Quando tu disse. Quando tu disse. Aliás, quando tu, eu acho que uma vez qualquer, depois de termos, o casamento foi quando? O casamento. A agosto. Portanto, nós, depois no final de setembro, eu tive o meu aniversário e na altura estava com muito trabalho, tive a Feira de Madrid, etc. E na altura liguei-te a perguntar se estava tudo bem. Na altura eu te disse que estava divorciado. E o curioso é que ela não, portanto, tu não moravas perto de mim? Não, claro que não. Eu morava em Matosinhos, tu moravas em... Não, 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 não. Tu moravas na régua. Ah, sim, sim. Portanto, a vida, a casa principal, não é? Sim, sim, sim. E a partir do momento em que divorcias, vens viver para Matosinhos e ficas sozinha, no fundo. Quer dizer, tinhas a Inês contigo, a mais nova, mas passava o dia na faculdade e que só o fim de semana é que vinha à casa e o que é que eu achei na altura? Se eu sou daqui da região, portanto, que eu era de Gaia e era relativamente próximo de Matosinhos, o que é que eu posso fazer? Para ela não estar sozinha, eu vou convidá-la para ela sair à noite connosco, com o meu grupo de amigos. Portanto, foi basicamente assim que nós começamos a relacionar-nos curiosamente, também com essa pessoa com quem eu tinha a tal amizade colorida na altura, não é? Exatamente, que mantemos a amizade ainda hoje. E mantemos a amizade. É verdade. E o mais espetacular no meio disso tudo foi, em primeiro lugar, nós começamos, portanto, depois dessa convivência de irmos sair à noite ou jantar fora ou qualquer coisa em grupo, há uma coisa que começa a acontecer de uma forma inexplicável, que é, em primeiro lugar, nós começamos a partir dessa altura a falar diariamente, não havia um dia que nós não conversássemos. E qualquer tópico não tinha fim, não era? Eram 3, 4 horas de conversa. E não dávamos conta das horas passadas. Exatamente, quer dizer, era uma coisa… Descobríamos a toda hora, ou eram as músicas… Sim, as tais… não é coincidências, portanto, os pontos de convergência, vamos dizer assim. Mas é mais aquela coisa de eu ser… eu sou da geração de 80, não é? Em 80… em 1980 eu tinha 20 anos, portanto, as músicas eram minhas, não são tuas. Sim, mas eu… Porque tu nasceste em 80. Mas eu sempre tive uma cultura musical em casa, como tu sabes, através dos meus pais muito forte e se calhar o estilo de música que eu mais aprecio ainda hoje é 70s, 80s e 90s. Ok, mas isso se ouviu mais tarde, não é? Pronto. Mas quando falava contigo, eu falava num grupo, falava num… Num artista. Sei lá, num nicarcho, num… imenso… e ele sabia tudo, sabia as músicas, ah, e aquela música de tal… e eu ficava só olhando para ele e disse, então mas este fulano nasceu em 80? Como é que é possível? E como é que é possível ele gostar das músicas que eu gosto de 80 e de 70? Aos poucos é que fomos descobrindo estas coisas entre nós, não é? Porque, por exemplo, as minhas filhas, ou melhor, a minha filha mais velha, que era mais ou menos da idade dele, com uma diferença de um ano, gostava de músicas que a ele não dizia absolutamente nada, não é? Quer dizer. Por isso é que eu digo que ele era um velhinho. Mas sabes que eu acho que muita da minha influência musical veio sobretudo do meu pai, o meu pai era completamente vidrado em vinis e tinha essa cultura, tínhamos muitos vinis, os Bee Gees, os Zaba, os Ahá, Whitesnake, Death Leopard e coisas do género, Queen, então nem falo, Scorpions. Portanto, havia muito essa cultura. Mas nunca te esqueças que eu comecei a ter aulas de música aos 4 anos e muito daquilo que nós estudávamos nas aulas, para depois já fazer a festa do final do ano e etc, eram coisas antigas. E quando eu comecei a banda em 92, portanto com 12 anos, nós fomos buscar a referência do que se estava a ouvir naquele momento, não é? A nova cultura rock, Nirvana, Smashing Pumpkins, Blur, Bush e outras bandas, mas também íamos buscar muitas raízes do rock clássico. King? Isso já foi finais de anos 90. King já foi para em 98. Isso já foi finais, mas também é uma banda que nós os dois... Adoramos. E naquela altura até ainda fomos ver um concerto deles. Foi o último concerto que adicimos para o Brasil. Não, realmente uma das coisas que me atraiu muito, que me fascinou, foi o teu gosto musical. Também me fascinou-me imenso porque com disco o meu. Sim, sim, sim. E depois há aqui o ponto de transição, onde tudo começa. Portanto, nós, sem nos apercebermos, conversávamos todos os dias. É verdade. Tínhamos sempre assunto e essa tal minha amiga colorida, um dia à borda, me diz assim, ó Luís, desculpa lá, mas eu tenho que falar contigo. E eu disse, o que é que se passa? E portanto não havia compromisso, não era fim de nada, mas era uma conversa supostamente séria. E ela diz-me, tu ainda não te apercebeste que tu e a Maria José foram feitos um para o outro. E eu disse, o quê? A Maria José, tu estás doida? A Maria José tem idade para ser a minha mãe. Mas há algo depois dessa conversa que muda em mim. Porque a partir do momento em que eu ouço de uma pessoa que me conhecia muito bem, que eu ouço realmente essa tomada de consciência, porque de facto eu não passava um dia sem conversar contigo, muitas vezes até mais de uma vez, lembrava-me de ti e pensava em ti todo o tempo, não nesse sentido, no sentido carnal ou conjugal. Mas no sentido que te fazia bem estar comigo. Sim, que queres uma companhia agradável, uma companhia, pronto, que éramos complementares. Exatamente. E a partir desse momento eu entro num dilema gigantesco. Porque tipo, ok, se eu começo a ver a Maria José como mulher, não como uma amiga, mas como mulher, no sentido total, não é? O que é que eu vou fazer com esta informação? Porque se eu dou o mínimo indício que estou interessado, porque depois realmente comecei a sentir-me interessado, ela vai acabar com a minha idade. Portanto, da minha parte, que acabei por ser eu a declarar-me, mas foi assim um risco gigantesco. E eu pergunto, nessa altura, porque eu estava a ser azucrinado de um lado e tu pelos dias estavas a ser azucrinado de outro lado. Exatamente, exatamente. A minha melhor amiga, que também depois foi aos teus anos, que veio, que era de Vila Real, que é de Vila Real. E que é a nossa madrinha de casamento. E que depois acabou por ser a nossa madrinha de casamento, também dizia, dizia-me sempre que estava connosco, e dizia-me, eu não percebo, ele namora, ele namora com aquela moça, coisa mesmo. Eu disse, mais ou menos, tem assim qualquer coisita, então, mas deixa-os ter. Mas eu não percebo, ela não tem nada em comum com ela, ele tem contigo. Quando vocês estão juntos, vocês... Há uma coisa, há uma química entre vocês, os dois, que toda a gente que está à vossa volta. Nota, menos vocês. E um dia a minha filha mais velha disse-me o mesmo. A Ana disse-me o mesmo. Dizia-me, mamãe, e foi com ela, com a Lena. Dizia-me, mamãe, a Lena tem razão, realmente. Quer dizer, só vocês a que não veem, o que está a vista... Nós, à vossa volta, vemos que vocês nasceram um para o outro. O Luís é da minha idade, mas o Luís é um velho. Mesmo a minha filha disse logo, o Luís nunca é nada com ninguém da minha idade. Nada. O Luís está bem, é um cota. O Luís é um cota. Automaticamente, quando as pessoas nos vêm fazer ver estas coisas, não é? Tocam-nos, provavelmente, digo-lhe, tocam-nos num ponto que a gente... Eu também não tinha chegado lá. Quer dizer, nem queria, nem nunca me passou pela cabeça, não é? Porque depois disto acontecer... Demati-me com imensas, imensas, com muitas horas de som, que foram, não é? E agora? E se isto for realmente uma paixão? Como é que vai ser? Pois, mas o mais interessante é que nunca te esqueças que antes da paixão já existia a amizade. E aí é que eu acho que está também... Mas a amizade estava bem, não era preciso mexer, estava tudo muito bem. Pois, o problema é que ela podia ser estragada a partir do momento em que um ou outro desce o passo. Exatamente. Nós estávamos muito bem como estávamos. Conversar, adorar estarmos juntos a conversar, falar disto, termos sempre tema, termos... Nunca esgotarmos a conversa. O diálogo. O diálogo acho que nunca se esgotou entre nós, não. Era tipo, pronto, então adeus, beijinhos até amanhã e tal, mas... Passada uma hora ainda estava... Era aquela coisa de dizer, caramba, eu já tinha tanto para falar e tal, não era? Era assim. Sabes o que é que eu sinto? Sinto que nessa fase parece que nós estávamos a tentar de alguma forma resgatar o tempo perdido. Parece que havia a sensação de que tínhamos perdido o tempo... Mas isso seria eu. E que tínhamos o... Zé, eu também tinha essa percepção. Porque tu sabes que eu vivi muito rápido e muito cedo. Pois, isso é verdade. Eu acho que pelo facto de eu ter entrado na música com 12 anos e ter ido logo para os palcos e aprender a vender a minha música, aprender a fazer negócio, a ter uma mente empreendedora e tudo isso, eu acho que comecei a viver muito rápido, muito cedo. E sempre com um sentido de muita responsabilidade. Aliás, já falei disto e falo frequentemente que um dos meus passatempos favoritos, quando eu era miúdo, estamos a falar tipo 6, 7, 8 anos e um bocadinho mais velho, era ir para o café ouvir pessoas a jogar às cartas a contarem as histórias de vida. Portanto, eu fui desde muito cedo sempre absorvendo aquilo que era uma experiência de futuro. E porque já nessa altura, ainda que de uma forma inconsciente, eu sabia que tudo aquilo que eu queria com muita força e acreditável eu conseguia. A minha mãe só me dizia, põe os pés no chão e tu sabes que ainda hoje ela fica um bocadinho reticente quando eu conto alguma coisa, por isso é que eu já não conto nada. Conto quando está concretizado. E ela aí, ok, não há desconforto, mas escuso de causar desconforto a pessoas que não têm essa visão. E eu sempre consegui isso. Portanto, eu acho que estava sedento. Em primeiro lugar, porque sentia que no fundo tinha perdido 7 anos na minha vida com esse relacionamento. Hoje agradeço por ele, porque eu hoje sei tudo aquilo que eu não quero num relacionamento. Portanto, eu agradeço a essa pessoa pelo facto de me ter feito sofrer, porque me fez determinar aquilo que eu efetivamente queria. Não é? Corrigir erros. Como assim? Eu acho que a gente aprende com os erros se os corrigirmos, porque se não os corrigirmos não aprendemos nada, não é? Óbvio, óbvio. Óbvio. Isso não tem qualquer questão aqui a ser colocada. O que eu te digo é, eu como não sabia o que queria na área conjugal, o que eu queria era ter alguém incógnita, portanto não havia ninguém específico. Acho que foi a única área onde eu nunca fui bom no sentido da atração e etc. A partir do momento em que ela me põe em cima da mesa tudo aquilo que eu não queria, porque me fazia mal, me fazia infeliz, então eu só pensei, eu quero o oposto disto, porque se isto me faz mal, então o oposto vai-me fazer exatamente o contrário, vai-me fazer bem. E no fundo tu vieste representar, porque? Eu acho que isto também acaba por ser aqui muito semelhante. Nós andamos lá perto. Até nos encontrarmos, andamos lá perto. Porque tu, em termos de características, nomeadamente físicas, és muito semelhante à minhas namoradas e eu, não necessariamente em características físicas, mas talvez em termos de personalidade, sou parecido com o teu marido. Portanto, há aqui alguns pontos de conexão. Ah, isso há. Mas faltava o afinar. Faltava o resto, não é? Exato. Portanto. Ou seja, faltava, na minha perspectiva e no meu caso, faltava-me a outra parte que eu adoraria que o meu ex-marido tivesse, que eu não tinha que nisto, não é? Sim. Porque, por exemplo, a parte profissional, a parte trabalhadora, a parte de empenho, a parte... Esteve lá, sempre. Mas não tinha mais nada, a não ser isso. Tinha família, não tinha... Pronto, não tinha mais nada. De maneira que essa parte tens tu, a parte do cuidador, não é? Porque durante 25 ou 27 anos a cuidadora fui eu. Eu não vou dizer que estava farta de ser cuidadora, não é por aí, não é? Até porque eu não me arrependo, que vivi, vivi, está lá, está tudo bem. Mas tu trouxeste o pacote inteiro, entendes? Enquanto que eu vivi 20 e tal anos com metade do pacote... Ou seja, havia a matéria-prima, não havia os escondimentos. Pronto, é por aí. Exatamente. E aí depois encontrei em ti realmente um complemento... Quando abriu os olhos e quando finalmente disse, vou ter que enfrentar isto. Não sei como é que vai ser, mas vou ter que enfrentar isto. Da minha parte, o que pairava na minha cabeça na altura era, em primeiro lugar, o receio de perder a amizade. E o segundo lugar é, se isto for em frente, se por algum motivo, se numa hipótese muito remota for em frente, como é que vai ser? Quer dizer, são duas filhas adultas, uma delas pouco mais nova do que eu. Um ano. Como é que os meus pais vão reagir? Como é que os meus avós, coitados, os quatro avós que eu tinha felizmente nessa altura, como é que vão reagir? Como é que a sociedade vai reagir? Mas como eu também sempre fui uma pessoa fora da caixa, eu nunca fiz aquilo que era convencional. Apesar de ser uma pessoa que sou muito regrada, sou muito direitinho, como tu dizes, certinho, no fundo eu sempre me destaquei por conseguir coisas que pessoas da minha idade, por exemplo, nunca, nem sequer pensariam em ambicionar. E eu conseguia. Portanto, era muito fácil para as pessoas dizerem assim, ah pá, tu és o gajo dos impossíveis, tu és brutal, mas na altura em que eu dizia, eu vou conseguir isto, toda a gente dizia, tu és maluco. Exato. Mas depois eu conseguia e dizia, afinal tu és porreiro. Portanto, no fundo eu sempre tive isto. E quando eu te abordei, eu não me lembro especificamente o dia, sei que foi um fim de tarde, acho eu, em que disse que precisava falar contigo, mas que tinha que ser pessoalmente, tremia como várias verdes, estava super nervoso e não tinha motivos para estar nervoso se nós estávamos super bem, estávamos muito bem um com o outro e muito à vontade, mas nesse dia, a partir do momento em que eu começo a ver-te sobre uma nova perspetiva, eu tremia como várias verdes. Eu acho que isso foi em Matosinhas numa esplanada, não foi? Penso que foi na praia, aliás, praia, não é? Praia é outro dos pontos de convergência. Senão a praia é para nós e o mar para nós é tudo. Pronto, por isso é que nós vivemos na praia, já nessa altura, fomos para o Brasil, vivemos em frente à praia e agora vivemos... É tudo praia. Temos de ter praia. E de facto, a partir do momento em que eu te digo, e estive ali muito resistente em dizer-te, mas também queria libertar isso de uma vez por todas, tipo, a passo, se acabar a amizade, ao menos que acabe de uma vez, não vou estar a prolongar este sofrimento. E disse-te. E eu lembro-me que na altura, a forma como tu me olhaste, foi muito estranha, e eu fiquei sem perceber o que é que tu me estavas a querer dizer nas entrelinhas, se era tipo, ok, eu também sinto o mesmo, se era tipo, ok, eu sinto o mesmo, mas tinhas as mesmas incógnitas. Reservas, claro. Não é? Claro, claro. Eu acho que não foi fácil para nenhum de nós. O que é que tu pensavas nessa altura, quando te disseram isso? Não, depois a partir daí comecei a... Fazer filmes? Não, não fui a fazer filmes, comecei a prestar mais atenção, quando estávamos juntos, comecei a prestar mais atenção a outro tipo de coisas, aos olhos, à boca, outras coisas. Tipo, pá, mas como é? Será que isto tem para raspandar? Mas será que eu lhe dava um beijo na boca? Sim, eu também pensei nisso. Não é? Quer dizer, a gente... Depois os passos a seguir foram esses, mas... Mas, pá, mas e a diferença da idade? Claro que no início mete um bocado de confusão. É evidente que mete, não é? Se eu não tivesse filhos ou isso, ainda era capaz... Não sei se seria mais fácil ou não, mas ainda por cima com uma filha... Seria diferente. ...da mesma idade, não é? Não é fácil. Mas eu já tinha meio que a minha dada, não é? Quer dizer, eu não tinha as filhas a impedir-me de nada. Estás a perceber? Sim, até porque supostamente ela te chama... É ela, pelo menos, a Ana te chamou a atenção. Sim, e a outra também não se meteria em nada disso. Mas, pronto, eu já tinha ali um bocadinho a vida facilitada, mas depois ainda tive que ir ver se realmente isso seria mesmo assim ou não. E realmente, quer dizer, estava tudo. Estava tudo... O conjunto estava perfeito. E quando a gente começa a olhar com esses olhos e começa a prestar atenção, como é que fala, como é... Quer dizer, já é outra... É outro tipo de conversa. Embora o alinhamento seja o mesmo, mas acho que, pronto, a gente presta atenção e começa a fantasia, não é? Na nossa cabeça. Começamos a imaginar coisas. Dando para o certo e está tudo bem. Sabes que uma coisa que eu muitas vezes pensava nessa altura. Por um lado, portanto, havia a vontade, nomeadamente, de dar um beijo. Mas, por outro lado, a consciência. Se há o beijo, não há mais volta. Pois. E acho que era a coisa que eu acho, de parte a parte, que nos assustava, não é? Porque foi um beijo, senhor beijo, não é? Foi. E isso até hoje continua a ser, assim, uma coisa de outro mundo. Porque eu acho, sabes uma coisa? Hoje, talvez, porque nós temos a espiritualidade um bocadinho mais desenvolvida, eu acho que esse beijo foi uma conexão de almas. Mas não foi apenas físico. Porque houve ali uma coisa muito estranha que aconteceu no momento do beijo. E tu sabes o que é que eu estou a falar. Porque todos nós, estamos a falar isto energeticamente, vibramos. Houve ali um salto quântico. É assim, eu acho que a nossa união não teve muito que ver com tesão, com sexo, não é? Sim, não foi carnal. Não foi carnal. Nós já chegámos a essa conclusão há muito tempo. Que os dois concluímos isso. Muito para lá disso. Claro que o sexo tem importância, claro que a paixão tem importância, claro que o tesão tem importância. Mas o que nos uniu não foi o tesão, não foi nada disso. Foi um beijo depois, foi esse beijo que realmente colocou os pontos nos is e que disse, Ora bem, aqui há caminho para andar em frente. Agora vocês é que sabem. Decidam o que querem. Mas para mim foi tipo a concretização de algo que eu inconscientemente desejava, que tu tinhas escrito há muitos anos, não é? E que houve tipo, ok, está aqui. Agora compete-vos a vocês a andarem em frente. Agora vocês é que sabem. Foi isto, no meu caso foi assim, não era isto que tu querias? Não foi isto que desejaste? Então? Então olha, está à tua frente agora. Tu não pediste, é verdade, porque é isso que eu acho. Não pôs de específica na idade. Já sabes o que eu vou dizer, não é? Eu acho que é um perigo a gente desejar as coisas e não especificar, porque eu podia ter realmente especificado com menos diferença de idade, porque tinha-me facilitado um bocadinho a vida nos primeiros tempos. Mas eu agora pergunto-te… Há até a concretização de… Pronto, mas eu pergunto-te hoje, a idade não faz… Não, não, não. E se calhar até é um benefício. Pois se calhar até é. E porquê que tu dizes que é um benefício? Não, eu digo benefício no sentido de teres uma pessoa que ainda está numa idade muito ativa… Para cuidar de mim. Também. Eu já sei, era isso que tu… Não, mas não é nesse sentido que eu estou a dizer. Claro que soubesse que tens alguém e agora que eu fisicamente estou a trabalhar o corpo… Repara, é as minhas amigas da minha idade, é o que me dizem, de sortuda, que arranjaste alguém para cuidar de ti e tal. Claro, mas isso lá está. Porque eu, quando pedi e desejei, não pedi idade. Por isso, se alguém… Isto é um conselho que eu dou já assim aqui. Se alguém tem alguma coisa contra a diferença das idades, ao desejar ponha a idadezinha. Mas isto deve-se pôr até em tudo, não é? O que a gente diz, é que eu quero um carro. Tens que ser específico. Marca, modelo, cor, tudo. Tens que dizer onde a queres, não é? Exatamente. Portanto, em relação ao homem, eu penso que deve ser o mesmo, porque se não, olha, calhar sim, podemos ter uma surpresa. No meu caso foi uma surpresa e no teu também. Eu acho que o mais curioso nessa fase foi que, a partir do momento em que essa barreira é ultrapassada, vamos dizer assim, que é o ponto inicial, eu acho que a faísca ou esse primeiro contacto foi o pior. O pior no sentido de ansiedade, nervosismo e etc. Porque a partir desse momento, mais uma vez eu volto a bater no mesmo ponto. Parece que não tínhamos tempo a perder. Porque nós passado dois meses ou qualquer coisa do género, nós estávamos a viver juntos. Pois, não, mas é que todo o resto nós já tínhamos, não é? Quer dizer, nós construímos uma amizade. Sim, exatamente. Nós construímos uma amizade, não foi amizade de anos, foi amizade de meses, mas apesar disso… Mas se calhar muito superior a muito… Muito sólida, muito boa, muito sólida. Uma amizade de meses que se calhar era muito superior a amizades que nós tínhamos de anos, de parte a parte. Exatamente. Portanto, estávamos a perder tempo para quê? Eu não tínhamos a perder tempo. Tu também não tínhamos a perder tempo. Depois por… Até pelo trabalho, pela proximidade do trabalho, era mais fácil para mim. Em termos geográficas, foi muito melhor assim. E aqui o mais curioso para vocês que nos estão a ouvir é que foi aqui o menino deste lado que andou meses e meses e meses a pedir a esta senhora em casamento. E ela, mas para que é casar? Mas para que é isto? Para que é aquilo? E só passado um ano é que casamos em 2006, em dezembro, mais uma vez dia 7. O dia 7 é um dia… é sempre importante para nós. Comecei a minha carreira no dia 7, fomos para o Brasil no dia 7, conhecemos-nos num dia 7… O beijo foi dia 7. O beijo foi dia 7, mas tudo sem marcar no calendário. Foi tudo… Aconteceu… Uma questão de sincronicidade. E a gente parava depois e dizia assim, olha… Já reparaste que… É verdade. Era verdade. Para caso é verdade. E muitas das coisas boas que têm acontecido na nossa vida têm sido dia 7. Aliás, é um dos motivos pelos quais eu normalmente lanço os meus livros ao dia 7. Exato. Pronto, é uma questão de simbologia porque sei que o 7… É que é muito especial para nós. E felizmente tudo tem corrido bem quando começa às 7. E hoje também temos um 7. 17 do 10. Um 17. Tens lá um 7. Pronto. Não é dia 7, mas está lá o 7. Depois, entretanto, começámos a viver juntos, portanto houve uma conexão, uma harmonia muito grande. Não foi fácil a aceitação. Eu acho que da parte da minha família… Aliás… Foi fácil. Da parte da tua família foi fácil. Tirando a minha mãe, quer dizer, a minha mãe não foi assim tão fácil quanto aparentou. Pronto. Houve uma preparação, o meu pai… Da vossa parte, mas da minha parte também foi fácil. E da minha também. Mas curiosamente aceitou menos bem… Os meus pais aceitaram menos bem… Que eram da idade dos teus avós. Sim. Exatamente da mesma idade. E os teus avós foi uma maravilha. Os meus avós foi uma coisa assim inexplicável. Adoraram e pronto. E correu tudo muito bem. Ainda hoje, no vídeo que eu gravei para o YouTube, aliás, que gravei hoje, mas este episódio não vai para o ar hoje. Mas no dia 17, portanto, que está no YouTube, eu falo sobre uma referência minha que era o meu avô materno, que tu conheceste. E aqui entram as tais coincidências. Mais uma vez, eu não queria falar já sobre isto para não estar a antecipar aquilo que eu quero que seja especificamente sobre a lei da atração. Então não falas. Mas há uma série de coincidências. E esse meu avô tinha uma admiração por ti incrível. Desde o primeiro minuto em que te conheceu. Com o nome do meu pai. Que era Manuel. Manuel. E que se chamavam Neca. E o meu avô também era Manuel e se chamavam Neca. Exatamente. E, portanto, há aqui uma série de sincronicidades e as tais ditas coincidências que já anteviam que isto estava mais do que traçado. Agora, a partir do momento em que eu acho que começamos, e iremos noutro episódio falar sobre se a questão dos opostos se atraírem ou não, às vezes pode parecer apenas opostos e não serem, a partir do momento em que eu sinto que tenho ao meu lado uma pessoa que no fundo complementa aquilo que eu sou, e tu também se calhar a mesma coisa, a vida começa a disparar por todos os lados. Portanto, em todos os aspectos. Fiz uma coisa completamente irreverente que eu jamais faria se não te conhecesse, que era mudar de país sem conhecer ninguém. Pois. A Zé tem esta parte irreverente, atrevida, sem medo, impulsiva, que nem sempre é bom. Não, nem sempre é bom. Mas tenho mudado bem. Sim. Tu és o acelerador, eu sou o travão. Eu tenho mudado bem. Não é? Porque é assim, repara uma coisa. O que eu penso é o seguinte. Se uma pessoa, não tem a ver com a idade, isto não tem a ver com a idade, mas tu podes dizer que não tem a ver com a idade, mas que só as pessoas jovens, ou que não têm muita consciência, ou que não têm, é que fazem estas coisas. Eu não acho. Não necessariamente. Agora, o que eu acho é que eu tenho sempre, eu quero sempre uma coisa, que é ficar com a certeza de a experiência, ou prestou ou não prestou, ou valeu a pena ou não valeu a pena. Agora, ficar com aquela incerteza, como por exemplo, eu podia ter, o quê, 20 anos de diferença, não. Nem pensar. A minha filha, pelo amor de Deus, vamos ter juízo, não é? Podia ter ido por esse caminho. Sim. Pai, isto nunca vai dar certo. 20 anos de diferença, não pode dar certo. Não, nem pensar. Não, olha, chá, hoje, passados os 17 anos, ou até hoje, eu iria questionar-me muitas vezes. Se teria dado certo ou não. E não ia ter sossego, porque eu não sou uma pessoa. Ou seja, tu não és uma pessoa de te arrependeres daquilo que não fazes. Não. Tu podes te arrepender do que fazes. Posso me arrepender do que faço. Mas não daquilo que não faço. Mas não daquilo que não faço. Mesmo que bata com a cabeça e lá está. E entra muito aqui no chão. A verdade é que eu tenho tido sorte. É que eu vou em frente, mesmo em projetos nossos e tudo, estamos em frente e eu estou sempre a dar-te, a ajudar-te a... A empurrar. A empurrar, não é? Aquele empurrar. Porque eu às vezes a tendência é para que é que vens ter comigo a perguntar-me, olha, Zé, que achas? Achas que não sei o que é? Já sabes que vou dizer que sim. Quase sempre. E muitas vezes já tem a decisão tomada, não é? Pois, exato. Está bem. Mas lá está. Mas eu acho que é uma dinâmica importante em casal. Que é realmente manter as pessoas no mesmo alinhamento. Mas eu acho que o meu lema de vida é esse. É ir em frente. Deu, deu. Não deu, não deu. Paciência. Partimos para outra. Esquece. Sabes que há um estudo engraçado que foi publicado, eu não sei se foi pela Universidade de Harvard ou se foi uma revista científica, em que estudaram, portanto, eu acho que foram mil idosos, ou dez mil idosos, eu não me recordo exatamente o número, em que diziam, portanto, de toda a experiência deles, do que é que eles se arrependiam? E a resposta foi unânime. Arrependia-se de não ter feito aquilo, de não ter tentado aquilo. Não, estás a ver. Portanto, de não ter feito alguma coisa. E se tu se me perguntares a mim, eu sei que não estava agora, se provavelmente nem me irias fazer essa pergunta, do que é que eu me arrependo, ou do que é que, se há uma coisa que eu me arrependa muito de não ter feito, eu não te sei dizer. Então agora faz-te a pergunta ao contrário. Não te sei dizer. Coisas que fizeste e que te arrependeste. Coisas que fiz e que me arrependi, também não há muitas. Isto já parece histórias de vida. Pois, mas é assim, também não há muitas porque eu muito dificilmente me arrependo de... Mesmo que tenha corrido mal? Mesmo que tenha corrido mal. É assim, se eu tivesse tido uma coisa na minha vida que tivesse corrido muito, muito, muito mal, com certeza que eu me lembraria dela já. Sim, mas tu também não és uma pessoa que fica muito apagada a memórias. Não, não. Tu ultrapassas rápido. Então, o que não me interessa, apagou. Não fica cá. Mas, de uma maneira geral, por isso é que eu te estava a dizer isso, eu não me arrependo. Não há coisas que eu não tenha feito e que me arrependa. Não há. Assim que eu me lembre. Ou significativa, uma coisa significativa e que tenha... Importante. Não tenho nada. E também não há coisas que eu tenha feito e que esteja arrependida de ter feito. Não há. Acho que tudo tem um propósito de vida. Acho que tudo o que eu tive até hoje, que ainda não falámos, não é? Mas que aconteceu, na minha cabeça, aconteceu o que tinha que acontecer. E está tudo bem, ok. Sim, e se nós acreditarmos como nós o desacreditamos, que tudo tem um propósito e que quando nós estamos alinhados com aquilo que queremos... E que vivemos em paz com as coisas. Mas nem é que eu queria chegar. O que eu queria chegar é que há coisas que às vezes até podem aparentar nocivas ou negativas na nossa vida, mas que precisavam de acontecer para que nós aprendêssemos uma lição para depois chegarmos onde queremos. E tu tens... Aliás, no Brasil nós passámos muitas situações dessas. em que um desafio se apresentava, nós até poderíamos considerar que seria uma coisa nociva, mas foi necessário esse desafio para que as portas se abrissem daquilo que a gente queria. E aliás, e uma das coisas que eu acho que mais te agradeço nestes últimos anos, digo estes últimos anos porque já temos mais, foi realmente a tua compreensão em 2013, quando eu tive o meu processo de crise existencial, digamos assim, e que a única coisa que eu disse a Maria José foi eu tenho que abandonar os projetos todos, portanto isso traria uma instabilidade financeira muito grande, não é? Porque nós tínhamos despesas bastante altas, e ficar por tempo indeterminado à procura de quem eu sou. Exato, mas estás absolutamente desculpado porque eu sou o que vou ocupar o meu tempo, com as escritas e com as pinturas, na altura, as telas... Sim, mas no fundo foi preciso uma compreensão muito grande da tua parte, porque tu, quer dizer, se não há estabilidade financeira, certo? E na altura com a parte imobiliária conseguimos pagar as nossas contas, conseguimos fazer as nossas coisas, mas de repente te digo, olha, eu não sei para onde é que estou a caminhar, e não sei quanto tempo isto vai demorar, e passava praticamente todo o dia fora de casa, sentado mais uma vez em frente à praia, e aliás, e curiosamente começa aí uma história de uma coisa que tu não gostavas em mim, que era o facto de eu não ler. Exato. Uma das coisas que tu me apontavas, tipo, opa, tu podes ser perfeito, mas há uma imperfeição aí nessa perfeição. Exatamente, muito grande, e era muito grande. Para mim era muito, 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 muito grande. E eu tornei-me completamente viciado em leitura nessa altura. É verdade. Não é? E talvez por isso é que estava feliz, também. Sim, mas no fundo, mais uma vez, era um grande desafio. Sim, muito bem, mas estavas no bom caminho. E agora pergunto-te, quando até... Eu acho que eu nunca te perguntei diretamente isso. A partir do momento em que eu defino o que quero para a minha vida, porque no fundo eu sempre andei lá. Pois. A música era uma maneira de mudar o estado de espírito das pessoas. Na moda, eu trabalhava a autoestima. As pessoas vestiam uma roupa bonita, olhavam para o espelho e gostavam de si. No fundo, sempre fui um contador de histórias. Todos os projetos que eu estive envolvido, no fundo havia aqui a parte de storytelling. Quando eu defino, ok, eu quero me dedicar profissionalmente a ajudar outras pessoas, o que é que parou na tua cabeça nessa altura? Não sei, acho que vieste também, no fundo, vieste de encontro àquilo que eu sempre fiz e que adorava fazer, que era ajudar pessoas. Sempre foi um lema da minha vida. E portanto, essa parte eu não conhecia em ti, não é? Nem eu. Exatamente. E a partir do momento em que descobres... A vocação, lá. Para mim foi ouro sobre azul. Ótimo. Olha, ajudar pessoas. É isso que eu mais gosto de fazer. Então para lá, vamos até os dois. Vamos embora os dois nesse caminho e vamos nessa viagem. Mais uma viagem. Acho que há aqui uma coisa curiosa que é, apesar disto ser a minha profissão, tecnicamente falando, não é? Portanto, tenho a minha mentoria, tenho as minhas sessões, tenho os meus livros, os meus cursos, as palestras, tudo isso. No fundo, tu acabas sempre por ter o mesmo tipo, não igual, mas o mesmo tipo de missão, de entrega, mas não profissionalmente. Pois. E por isso é que, e vocês que nos estão a ouvir, há aqui negociações nos bastidores, por isso é que eu quero que tu venhas para este caminho, portanto, que é uma maneira de nós termos realmente aqui uma plataforma de podermos impactar vidas, que venhas e que abraças este projeto a 100%, não anulando os dois projetos, obviamente, porque eu acredito que podemos realmente fazer uma diferença muito grande no mundo. Hoje, no vídeo que eu publiquei, eu falava de que muitas pessoas estão preocupadas em deixarmos o mundo melhor ou criarmos um mundo melhor para os nossos filhos. Como tu sabes, eu não sou pai, mas sou avô, de coração, e assumi os teus netos como meus. Eu acho que nós devemos estar muito mais preocupados em deixar filhos melhores para o mundo, não um mundo melhor para os filhos. Porque se os filhos forem melhores, o mundo também vai ser melhor. Portanto, acho que é por aí. Nesta altura, acho que as duas coisas contam. O mundo melhor e as crianças melhor. Mas vê bem, de que te adianta a ti estás a fazer uma maquiagem no mundo se depois as pessoas não mantêm, não sustentam essa mudança. Certo? Eu acho que o problema aqui está numa total, e mais uma vez já estamos a fugir um bocadinho do tópico, mas vamos deixar fluir, uma falta de valores, de moral, de ética, de respeito. Ui, Luís, não vais por aí. Pronto. Não vais por aí. Para hoje, não vamos entrar aí nesse debate, porque há muito para falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer... Pelo menos se me pusés a falar a mim, não é? Mas o que eu quero dizer é que... Mas sim, fiquemos por aí. Melhor filho para o mundo. Se nós pensarmos... Melhor mundo para os filhos. Se nós pensarmos nesta questão do respeito, e pensando na missão, porque no fundo era isso que estávamos a falar, se nós os dois abraçarmos, cada um à sua maneira, cada um com o seu papel, não é? Eu acho que nós podemos realmente fazer a diferença nesse aspecto. Ou seja, de nós conseguirmos ajudar a criar pessoas melhores, com vidas melhores, pessoas mais felizes, porque eu acho que hoje em dia a felicidade é uma coisa muito escassa na vida da maior parte das pessoas. E, mais uma vez, eu continuo a achar que as pessoas andam muito ocupadas. Pois. As pessoas... De nada. Tornam... Fizeram da felicidade uma coisa muito banal. Muito... Circunstancial. Uma coisa muito... Sem importância na vida delas. É mais importante ter uma selfie com os... Um famoso... Os efeitos. Ah, sim. Uns filtros. Uns filtros e... E ter... 200 mil likes, mas muito mais importante do que ir... Do que preparar um jantar para a família. Ó Luís, muito mais importante. Sim, que são mais importantes. Portanto, Deus me vejo ponto os valores estão a chegar. E eu falo hoje, mais uma vez, voltando, eu estou a ser um bocadinho repetitivo, mas hoje no vídeo eu falava sobre a questão de legado. Que legado estamos nós a deixar? A deixar neste mundo. Para os filhos, para os avós, para os netos e etc. Olha, sabes perfeitamente que em relação aos meus netos, tu convives com eles como eu, embora mais com uma do que com os outros dois, não é? Mas, e vamos falar só dessa, porque os outros não convivemos tanto assim, mas nós damos-lhe excelentes exemplos, não é? Os pais também dão. Tiramos-lhe o... Ela nem usa telemóvel, mas tiramos-lhe o... Agora nós não podemos dizer assim, Maria Clara já chega de tablet e não dá mais nada a fazer à criança. Mas é que o mais curioso, ela agora que entrou para a escola, portanto, para a primeira série, para quem está no Brasil e para a primeira classe, quem está em Portugal, ela mudou um bocadinho, porque tem outras companhias, ela começou a falar de maneira diferente, etc. Mas antes eu acho que as próprias conversas e até a parte didática... Estão a mudar. Estão a mudar, mas a parte didática nossa com ela, como por exemplo, tu teres criado aquele jogo da professora Olivia, da escolinha, na cozinha, ela sentada na cozinha enquanto estavas a cozinhar e fazer as perguntas e eu era o aluno insurreto, era o aluno que não sabia nada. O Rinho, mas o Luizinho não sabia nada. O Luizinho que não sabia nada. Muito engraçada essa fase. Há aqui uma aprendizagem, uma lição que está a ser passada à criança e que pode realmente moldar a personalidade dela agora no futuro. Que é isso que a gente quer também. Exatamente. Como por exemplo, e já está a ter frutos, repara, ela chega à casa, a Inês reparou, ela está com duas semanas de aulas. Sim. E chega à casa, sem ninguém se aperceber, ela fecha-se no quarto, quando não tem tempo de fazer os deveres de casa lá nas aulas de apoio, que o pai vai mais cedo buscá-la. Ela só sai do quarto quando já tem a mochila toda organizada para o dia seguinte, deveres feitos e tudo. A Inês aqui há dias, chegou à casa e perguntou-lhe, Maria Clara, então tu hoje estás 5 e meia e os deveres? Oh mamãe, já está tudo feito e tudo na minha mochila. Portanto, a Inês ficou assim, a olhar para ela, tipo, muito bem. Entendes? Uma coisa que já... não foi a mãe que lhe disse. Olha, tu quando chegares vais fazer os bebês, vais guardar a paz. A mãe não disse, quer dizer, nem foi preciso. Portanto, a miúda já está a mostrar, a modelar aquilo que os exemplos... é muito bom hoje. Claro. E ela ontem, numa vida chamada que tu me chegaste a tempo, estava a dizer, oh vó, a mãe disse-lhe assim, oh Maria Clara, diz a avó, o que é que a tua professora te disse hoje? E ela disse-me assim, oh vó, a professora disse-me assim, eu disse que estava a chegar um bocadinho tarde, porque entrei com a campanha a tocar, e ela veio-me fazer festinhas e disse, ai Maria Clara, quer me dar a que todos os alunos fossem como tu. Portanto. Já se destaca. Não é? Mas tu portas-te bem, não portas-te? Ela, porto-me, eu porto-me bem, porto-me muito bem. Portanto, também tem a ver com a educação. Sabes uma coisa engraçada que eu lhe dizia muitas vezes, isto com 4 anos, 5 anos, que eu lhe dizia sempre da importância de nós estarmos atentos. E ela, agora quando veio, já depois de entrar na escola, disse, olha Lu, só para te dizer que eu estou sempre atenta nas aulas ao que a professora diz, que é para perceber o que ela está a dizer, não é para decorar, é para perceber. Exatamente. E claro que isso nos enche por dentro, porque tipo, ok, estamos a ter um impacto. E agora pergunto, porque é que neste momento, eu acho que também mais uma vez, as pessoas estão demasiadamente ocupadas com coisas que não interessam. Muitas. Muitas. Sabes que no outro dia estavam... Muitas pessoas sim. Eu estava a ver um estudo no outro dia que dizia que em média por dia, estamos a falar isto de lazer, não estamos a falar de nada, portanto, não é que o lazer não seja válido, temos que ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Mas, as pessoas passam em média três horas e meia nas redes sociais por dia, dia. mas são incapazes de ter uma conversa com os filhos à noite e só estão a reclamar que tens que escovar os dentes, tens que ir para a cama, tens que ir... Ou seja, não há tempo de qualidade. Exatamente. Não é? E não é que nós agora, vamos dizer que nós é que estamos certos e que os outros são todos errados, nada disso, mas mais uma vez voltamos àquele princípio. Parece que por um lado estamos a evoluir e por outro lado estamos a retroceder ou a regredir de uma forma tremenda. Isso é assustador. Mas, esse é exatamente um dos motivos porque eu digo à Inês para não ter mais filhos. Porque eles não têm condições de ter mais filhos. Por causa da vida profissional. Mas sabes, não é só vida profissional? Não, como é? É mesmo também uma questão de hábitos e falta de gestão de prioridades. Mas não dá, porque a Inês tem uns horários muito agressivos. Entra às nove, sai às oito. Não, entra às nove, sai às seis, está bem. Mas depois tem a semana sim, semana não. E entra às onze, sai às oito, da noite. Ela chega às oito da noite, como é? Com dois filhos. Se com um já é, como é? Pois. Não têm condições, não têm. Acho que as pessoas que não têm condições para educar os filhos, para deixarem bons filhos para o mundo, não deviam tê-los. Não deviam tê-los. É esta a minha opinião. Eu não sou contra o ter filhos, eu sou contra ter filhos se não têm tempo para os criarem. Apenas por ter. Para os educarem. Só para dizer que têm mais um filho, não dá-lhe a pena. Não há qualidade de vida para ninguém. É que se vier outro filho, não há qualidade de vida para ninguém. Nem para os pais, nem para a Maria Clara, nem para a criança que nasce. E é por isso que eu digo, não há, sendo assim, não tenho mais filhos. Até porque depois também não há quem acompanhe. Não há uma avó, um avô perto, não há ninguém perto, não é? Que sustente, que seja ali para uma falha, porque toda a gente está longe. Falar em netos, também não sei exatamente qual a tua opinião sobre isso, ou pelo menos de uma forma clara. O que é para ti teres um marido mais novo de 20 anos e que assumas os teus netos como sendo deles também? Ah, é ótimo. Mas continuo-te a dizer, nas brincadeiras com os netos eu ganho-te. Eu sou muito mais jovem a brincar com eles que tu. E tu tem que dar a disciplina, não é? Tu és mais, és mais, és muito mais sério, muito mais, de vez em quando lá te soltas, de vez em quando. Com a Clarinha, com a nossa sobrinha, com a Clarinha, com a Clarinha tu soltas-te mais. E com o Leonardo. Mas com a Maria Clara já és mais sério, com a Ligua Norta mas já és mais sério, mas... Mas já reparaste numa coisa engraçada? E obviamente que isto não tem qualquer significado além daquilo que eu vou dizer. Depois cada um interpreta como entender. Mas já reparaste que existe sempre uma marca, eu sou o mais sério, portanto, há tempo para brincadeiras, mas também há tempo para falar de assuntos sérios. Eu tento sempre encurtir isso às crianças, todas que fazem parte da nossa vida. Se eu fosse chato, portanto, há essa diferenciação. Ser sério não significa ser chato, porque se tu consegues dar valor à criança, a criança reconhece que está a levar alguma coisa. Não, até dos dois elas vão logo mais para ti do que para mim. Eu sei que era aí que tu ias chegar. Não é uma questão de ciúme, percebes? Não, não, não. Mas tu vês... Mas é verdade, até o nosso afilhado... Exatamente, o nosso afilhado de três anos... Mas tu com o nosso afilhado brincas muito, também. Mas são brincadeiras diferentes, percebes? É, é. Mais abevezado, pronto, mas ele se tiver que escolher... Eu acho que todos... De todos, acho que se tivessem que escolher, não sei, acho que é o mais para ti do que para mim. Sabes que... Exatamente, e eu acho que há um motivo para isso. É que eu também ralho, tu não, tu não ralhas muito, eu ralho mais. Eu educo, é diferente. Tu ralhas, tu repreendes, eu educo. Aliás, tu sabes que eu criei uma dinâmica com a Maria Clara que quando ela se porta mal ou que deve fazer alguma coisa que não faz, eu digo só, eu vou contar até três e chega ao dois e ela faz a coisa. Pois. E tu e ela não, vocês chocam um bocadinho uma com a outra, certo? Pois. Mas há uma coisa curiosa no meio disto tudo que é, e acho que já me perdi. O que é que eu ia dizer? Não sei, mas estamos a falar das crianças e que elas vão muito mais partido que para mim. Ah, o que elas provavelmente veem em mim que tu também vês, eu acho que agora está esta sacada a surgir agora assim de repente. sou uma criança como eles, pronto, tudo bem. A avó é brincalhona, é divertida, é extrovertida, faz as coisas escondidas até para, andam a fugir de mim pela casa porque eu digo, não é para comer um doce e tu vais e dás e pronto. Portanto, tu és mais permissiva, vamos dizer assim, mas há uma coisa que eles sentem comigo que é o sentido de proteção. E eu também. Pois, porque tu já me o disseste. Pois, claro. Não é uma proteção no sentido físico, porque eu não sou nenhum armário nem nenhum bodybuilder, embora goste de musculação, mas no sentido emocional, no sentido estrutural, de apoio psicológico, de apoio emocional, de apoio espiritual. Portanto, eu acho que mesmo sem eu ter entrado nesta carreira que eu te proporciono isso. Sim. Tu dizias-me muitas vezes eu sinto-me segura nos teus braços. Sim, completamente. E eu acho que no fundo, mais uma vez, nada acontece por acaso, o facto de eu não ser pai, pelo menos até agora, e não há previsões para isso, o facto de eu não ser pai é porque eu já tenho uma filharada enorme pelo mundo para cuidar. E quando eu digo filharada, digo isto com um sentido carinhoso, obviamente, todas as pessoas no fundo fazem parte daquilo que eu chamo família Luiz Alves. Exato. Não é? Portanto, o meu papel não é de educar uma criança ou duas crianças, mas sim de educar um número interminável de pessoas, aquelas que estiverem dispostas a aprender comigo. Não é? E claro que é assim, muitas vezes eu penso, porque tu sabes que eu tenho uma profissão muito desafiadora e que passo muitas horas dedicada à minha profissão, mas há uma coisa que tu sabes que eu nunca falho, que é, e eu também acho que já partilhei isto, eu tenho a minha rotina, portanto, eu começo muito cedo, seis, seis e meia, sete no máximo, estou no escritório a trabalhar e muitas vezes só às sete da tarde é que eu deixo. Portanto, nós moramos num apartamento que tem dois pisos, portanto, um triplex, eu estou no piso de cima, a Maria José normalmente está no piso de baixo, quando não está fora. Três pisos? Três pisos, estás no piso de baixo, tem triplex, eu estou no de cima e tu estás no de baixo, ao do meio. Ah, pois, e ao do meio. Certo? Pronto. E normalmente, quando eu chego, venho treinar, às sete, tomo o meu banho, às oito, estou a jantar e a partir das oito até ir para a cama, eu sou teu, vamos dizer assim. Portanto, não há aqui misturas, mesmo muitas vezes mensagens de clientes de mentoria só respondem no dia seguinte, precisamente tem que haver equilíbrio em toda a parte. Mas, mais uma vez, é uma posição para quem vive 24 sobre 24 horas por dia um com o outro, que é uma coisa que eu pensei que era muito pouco provável dar certo, porque aquilo que eu conhecia dos outros casais era sempre, cada um tinha a sua profissão, mas lá está. Eu volto outra vez a bater no mesmo ponto, que é, nós com o casal muitas vezes vemos, ah, eu quero é vê-lo pelas costas, pá, chato, ainda bem que saia de casa, saia com os amigos e etc. Mas há aqui uma coisa diferente em nós, porque nós já éramos amigos. Eu acho que sim. E tu com os amigos queres estar sempre junto. Tu lembras-te que a nossa amiga Andréa lá do Brasil, que dizia, muitas vezes nos dizia assim, eu não sei como é que vocês aturam um dia inteiro os dois assim, aqui metidos nesta casa, a passear, a pá, pá, o dia inteirinho, os dois sempre, 24 sobre 24, lembras-te? Ela dizia isso e admirava-nos muito precisamente por isso, não é? Porque ela dizia que não conhecia mais ninguém como nós. Mais ninguém como nós. E eu também não conheço. De pessoas que eu, pelo menos, sejam do meu conhecimento privado, não estou a ver assim, pelo menos, não me estou a recordar de nenhum casal que tenha o mesmo tipo de, a não ser a partir da reforma, por exemplo. Mas tinham que ter uma vida de trabalho em casa para serem como nós. Sim, hoje em dia também se proporciona isso por causa da internet, Também fizesse parte do meu pedido, do meu desejo. Pois? O meu desejo, o meu desejo também foi estar em casa sempre comigo, quer dizer, se eu ia pedir uma coisa e depois não a suportava, então não dá. O que não quero dizer, obviamente, que só pelo facto de estarmos fisicamente juntos que não estar cada um com o seu projeto, portanto, temos o tempo para tudo, não é? Estarmos juntos não tem a ver estarmos a trabalhar na mesma coisa até, podemos trabalhar em coisas totalmente diferentes. Sim, sim. E mesmo quando trabalhamos na mesma coisa, cada um tem a sua tarefa. Exatamente. Eu posso estar a ajudar-te a fazer as tuas coisas, qualquer coisa que tu precises, mas depois tenho as minhas. Claro. Tenho as minhas coisinhas que eu adoro, as minhas pinturas, agora as minhas carteirinhas que eu adoro fazer, não é? E que realmente me fazem muito feliz. Muito, muito, muito feliz eu ter assim estas coisinhas para fazer. Sim, acabas por quebrar a monotonia, porque no fundo tu sabes também que apesar de eu ser esse tal... É uma terapia fantástica. Para mim é uma terapia. Tudo o que eu faço, tudo o que eu faço para mim é uma terapia. Porque faço porque gosto. Claro. Não é? Porque felizmente não preciso de trabalhar nisso o dia todo. Eu posso... A minha versatilidade em fazer determinadas coisas diferentes como por exemplo já estamos a mudar de assunto. Mas isso já sabemos que ia acontecer. Pois, já sabemos, não é? Como por exemplo cozinhar. Adoro. Cortar cabelos, pintar cabelos, mudar o visual de uma pessoa. Adoro. Isso para mim é tudo terapia. Pintar telas. Adoro. Já falei nos cabelos cozinhar, portanto as carteiras o crochê não é crochê eu também gosto de fazer crochê mas fazer uma carteira diferente do que um pano ou uma colchão uma coisa qualquer uma carteira meu Deus é fashion é um design eu sou uma designer de carteiras como tu já me disseste a moda também é. Quem? Então eu enquanto estilista também era designer de vestuário é diferente não é? Porque é porque tu tens acho que nas carteiras em primeiro lugar a Maria José tem uma grande vantagem e um grande diferencial nas carteiras que faz ela não repete o mesmo modelo duas vezes não há duas portanto quem comprar uma carteira de Donas Artes é aquela e tem a garantia absoluta que mais ninguém no mundo vai ter o trigo não porque eu não a faço pronto e se vocês quiserem seguir a Donas Artes no Instagram ela vai pondo lá os trabalhos os trabalhos novos que vai fazendo exato mas onde eu queria chegar com isto é no seguinte eu era incapaz de ter um cabeleireiro e ficar lá o dia inteiro ou seja quando tu fazes uma coisa por ser por obrigação e não por prazer já perdes o prazer eu era incapaz de ter um restaurante e ficar lá o dia inteiro eu era incapaz de me dedicar pá olha eu era eu trabalhei muitos anos num escritório de advocacia mas tinha coisas tinha tarefas também diferentes fazia da monotonia fazia muitas coisas diferentes se calhar por isso nunca me aborreci e até era uma coisa que eu até fazia benzinho e gostava nunca me aborreci mas lá está deixei estas coisinhas que eu adoro fazer não é? tudo de lado e mas estar 24 sobre 20 eu podia ter um cabeleireiro então não podia um restaurante oh se podia mas ia viver todos os dias ali a fazer a mesma coisa entrar às 6 ou às 9 ou não sei o que e sair à meia-noite não dava para mim lá está felizmente porque se eu precisasse muito é assim tu tens uma coisa que te caracteriza que é uma mente livre uma mente livre é aquela pessoa que não consegue estar enclausurada a cumprir com uma determinada obrigação porque a partir do momento em que vir a obrigação deixa-se a satisfação e de um ar criativo eu acho que não tinha criatividade se fosse obrigada a fazer uma coisa sabes que no fundo na moda tu sabes que também também me acontecia isso quando eu comecei a trabalhar em casa portanto eu como freelancer e tinha a minha marca e essas coisas só que eu trabalhava mas a questão não é essa é que eu trabalhava no horário que eu queria não naquele que me era incutido por uma empresa exatamente e eras livre hoje é a mesma coisa tu sabes que eu não tenho horário para gravar vídeos não tenho horário para criar os meus conteúdos aliás não estamos a gravar este vídeo neste momento são 5 da tarde de uma terça-feira exatamente e que não é nada normal isto seria para gravar ao final do dia qualquer coisa não houve oportunidade vamos gravar carrega no recorde e vamos gravar e portanto aliás porque como tu sabes há muita coisa que está acontecendo de novo no meu trabalho e da maneira como eu transmito conteúdo e estamos a apostar muito nesta questão do podcast portanto vários espaços e vários programas dentro do podcast e portanto a grande facilidade que eu tenho tirando o horário das sessões que é rigorosamente das 9 às 11 das 4 às 6 e das 7 às 9 da tarde da segunda à quarta tirando isso eu tenho liberdade para tudo e o não ter horários para mim é das questões mais libertadoras do mundo porquê? porque a criatividade não escolhe horário exatamente pronto é aí que eu também acho nisso estamos os dois e tu sabes quando eu escrevi um livro às vezes às 3 da manhã acordava com uma ideia tenho que ir para o computador não tenho outra hipótese exatamente e eu acho que se perde um bocadinho isso mas mais uma vez estamos aqui a dispersar bastante para o tópico vamos dar aqui um remate final a esta parte de como tudo começou portanto que é o tópico deste episódio era o tópico era mais a metade e continua a ser porque ele ainda estamos a gravar certo? portanto basicamente como tudo começou foi na mente de duas pessoas de realidades diferentes de sítios diferentes de cronologias diferentes ou de idades diferentes que no fundo acabaram por formatar uma mesma coisa e que o universo se encarregou de cruzar os caminhos exatamente e que foi bom que está a ser bom e que está a ser bom pois e que foi muito bom ter acontecido ah sim porque estamos com 17 ou 18 anos que nos conhecemos e que estamos juntos pelo menos há 17 e e está a ser uma viagem muito boa muito e de muitas experiências loucas olha sem grandes rotinas e nós nós temos muito pouca coisa que canse sim temos sempre novidades com as suas dias temos muito pouca coisa que canse porque que era uma coisa que me assustava no passado pois e hoje em dia eu acho que se fosse monotonia aliás ainda hoje algumas decisões que eu tomei que tu sabes quais são foi precisamente porque se estavam a tornar monótonas e estavam-me a tirar o prazer todo de as fazer então eu disse não acabou não é porque fulano os fulanos todos os seguros do marketing digital dizem que é para fazer a minha intuição diz-me que não é para fazer não é para fazer e tu já viste que tudo o que tem acontecido na nossa vida tem sido parece que exatamente o oposto daquilo que os especialistas dizem que que se deve fazer e não nos demos mal nem nos estamos a dar mal portanto acho que é por aí que devemos continuar e portanto acho que já deu para conhecer um bocadinho o que nos uniu não é o ponto de convergência das nossas vidas vai haver muito tópico para falar pelo futuro aliás e se vocês quiserem deixar sugestões isto vai estar disponível não apenas no Spotify e nos serviços de streaming mas também no YouTube foi outra das decisões que eu tomei hoje portanto será o áudio com um vídeo portanto convertido para vídeo as perguntas que fizerem a gente responde é e aliás já é do meu hábito responder a todos os comentários já é do Luís responder sem exceção enquanto for humanamente possível eu irei responder sempre às pessoas exatamente e portanto agradeço as vossas sugestões ou agradecemos as vossas sugestões não se esqueçam de subscrever o podcast no Spotify ou em qualquer outro serviço de streaming que vocês estejam a escutar e era muito simpático deixarem comentário não é? não era muito simpático tenho que deixar comentários se querem realmente aqui conteúdos que se agreguem para aquilo que as pessoas precisam e podem também obviamente mandar mensagem no Instagram podem mandar mensagem a Maria José também no perfil dela ela gosta muito das mensagens portanto eu adoro mensagens adoro mensagens interage também é como eu e tenho um bocadinho mais de flexibilidade para vos responder com outro tipo de atenção eu vocês já sabem que se me manda mensagem às vezes demora 3, 4 dias eu comprometo-me a responder mais agora seja no Youtube seja no Instagram no Facebook menos a menos só se for na página da Dunas Artes ok e outra coisa que vocês também podem ficar desde já a conhecer que eu acho que já está já está fechado o acordo como eu já partilhei anteriormente portanto tenho todo o interesse em voltar aos palcos em voltar às palestras neste momento há algumas coisas a serem cozinhadas que para já não podem ser anunciadas mas serão em breve portanto se vocês tiverem interesse em que eu participe com uma palestra minha em algum evento de desenvolvimento pessoal em qualquer país de língua oficial portuguesa ou então num país estrangeiro onde haja uma comunidade portuguesa ou brasileiros basta entrarem em contacto comigo através da Maria José pode ser diretamente a partir do perfil dela ou então no meu perfil eu depois encaminho para ela e será ela que depois dá continuidade a toda essa parte de agendamento para palestras meus amigos espero que tenham gostado deste primeiro episódio esta primeira experiência eu acho que para nós foi para os outros foi isto vai ser para amadurecer obviamente com o tempo mas já vimos que perdemos um bocadinho o fio à miada e vamos por aí mas pronto se não existir aqui o velho para pôr aqui ordem na casa já sabes que perdemos o fio à miada então agradeço-vos pela vossa audiência eu agradecemos pela vossa audiência muito obrigado por estarem aí desse lado mais uma vez mandem as vossas sugestões as vossas dicas para novos tópicos temos já alguns programados que serão realmente uma mais-valia para a vossa vida e espero que vocês subscrevam o canal do Youtube que também se juntem ao Spotify deixem a avaliação no Spotify e se acharam que este episódio agregou valor à vossa vida e quiserem recomendar a outras pessoas também ficaremos imensamente gratos meus amigos voltamos para a próxima em breve sem data ainda programada e teremos todo o gosto mais uma vez em partilhar as nossas histórias e nunca se esqueçam que Santos da Casa não fazem milagres um forte abraço até à próxima até à próxima e aí e aí e aí